Música Eu não consigo enxergar, amor Como você é cego de fazer isso? Eu sou cego de um olho, mas esquece das pessoas que você namora Bom dia, eu tava vindo na academia e pensando, será que tem stream do Tisha hoje? Pá, sério que você tava pensando nisso, mano? Aí sim, chegou, mano, foi seus pensamentos, você que pediu a stream Você que pediu, você que falou, tipo, pra Deus Vamos lá Está valendo Sem assistir a live aí, assistir alguém do outro time assistindo, por favor, hein? Obrigado Meu Deus, o dano dessa LeBlanc, véi Nossa, eu ia dar o E, eu ia cancelar, só que eu fiquei, não vou dar o E à toa Espera ela ultar, mas aí ela ultou antes de eu dar o E Porque eu pensei que ia dar o E, mas ela não conseguiu porque ela ultou antes Ó vai, clã Eita porra Best, cadê meu time? Meu time não vem junto, mano, ave Ando demais, best trash BR, ave, pé loiro Uh, na direção foi certa Eita porra Eita porra Eita porra Vai, driven, quadra Quadra kill Essa solo que o time vai dar é merda Já era ruim de carregar quando tem duo e duo fida Duo fida nada, véi No local Nicole, só ela fida Eu duo uma fida inteira E poder clicar em seguir a stream aí, ajuda bastante Não se esqueçam também Se vocês quiserem equipamentos como o fone, mouse e mousepad Vocês podem entrar na GamerHouse.com.br e usar o cupom TIXINHA Vamos lá Eita porra Parece que a merda virou né, parece que a merda voltou É isso, Best Illusion BR, moleque Vai nos cards, nos caras Tchim, você acha que champs mais carries no top como NAR, Fiora, Riven, GP podem desaparecer Devido ao meta de 2 AD carries? Não, acho que não podem desaparecer não Bruisers, tops, campeões que são tanque com dano são muito fortes Quale três campeões e faz votação, pô, você é louco? Mas eu tô jogando ranked, não pode ser assim Qual a minha lane favorita é bot? Minha lane favorita é bot Tchim, sou viciado em LOL Porém o LOL está atrapalhando meus estudos e faculdade O que fazer? Parar de jogar LOL E compenetrar na sua faculdade Dar futuro pra sua vida Tinha help aí, builda pra Kindred Tá diferente quando eu pesquisei Tudo diferente quando eu pesquisei Ó, vou te dar uma dica Probuilds.net Aí vai aparecer Aí você coloca Kindred Aí você vê primeiro, ó Ruri, a The Carry da... A Youngo da CLG A The Carry, sei lá que porra Que ele tá jogando agora Qual foi a build dele? Iumus Ele fez Iumus Ele fez Cimental Mercurial Canhão Fumegante Cutelo Negro E o Último Sussurro Nossa, eu tô com a runa errada Pô, eu tô com o negócio do trash, velho Não tem AD, isso é talento O talento errado Eu tô com o trovão A runa tá certo O talento tá errado Morreu E nossa Nice, nice A runa tá certo Música Legendas por TIAGO ANDERSON